Olá! Você quer ser uma manicure de sucesso e arrasar em unhas decoradas? Aqui você encontra todas as respostas. Curso Manicure e Unhas Decoradas em DVD Manual Belisimples Os Segredos das Manicures Profissionais por Juliana Santos Passe por uma transformação. Inicie o curso e ao terminar você já poderá atender clientes e trabalhar na área de manicure com todo o conhecimento necessário para efetuar um trabalho de qualidade. Satisfação Total de Seus Clientes Existe muito trabalho e poucas manicures para atender tantos clientes. O lucro é garantido! Não perca mais tempo! Comece agora mesmo! Garanta já o seu! Faça seu pedido pelo PagSeguro, Mercado Livre ou WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo. Olá meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Manual Belisimples. No vídeo de hoje vou dar uma super dica de como fazer películas na pasta L. Uma ideia bem legal para você fazer seus próprios adesivos. Se você quer aprender, vem comigo e acompanhe o passo a passo. Como fazer películas de unhas passo a passo Para fazer as películas, você vai precisar de uma pasta L, esmalte dourado e base de unha, tita de tecido branco e verde musgo, boleador e pincel fino número 02, régua, tesoura, alicate de cutícula, ficha de sobrancelha, palito de unha, algodão e removedor de esmalte. Para começar, pegue a pasta e corte ela no meio. Você pode usar qualquer pasta que tenha um dos lados liso para poder fazer o desenho. Com a pasta e corte ela no meio. Com a régua, faça uma marcação na pasta de 10 cm de comprimento por quadra de largura. Agora, corte a cartela. Repita esse procedimento várias vezes, cortando quantas cartelas quiser. A cartela vai ficar assim. Agora, passe a base de unha na pasta, fazendo 10 quadradinhos pequenos, de no máximo 2 cm cada um. Após passar a base, espere ela secar por aproximadamente 10 minutos para poder continuar. Com a base seca, vamos fazer as flores. Com o boleador e o esmalte dourado, faça 3 bolinhas. Uma no canto, uma na lateral e outra em cima, de forma que elas fiquem afastadas uma das outras. Agora, faça as pétalas. Com a tinta branca e o pincel fino número 02, faça 8 pétalas em volta da bolinha do meio. Depois, faça 5 pétalas em volta das outras bolinhas. Quando as flores estiverem prontas, faça algumas folhas verdes sortidas com o pincel fino número 02. Você pode usar esmalte verde ou a tinta de tecido, como preferir. Com os desenhos secos, passe uma camada de base sobre eles e espere secar por 30 minutos. Os desenhos já estão secos, então vamos agora aplicá-los nas unhas. Aqui já estou com as unhas pintadas de amarelo e renda. Com a ajuda de uma pinça de sobrancelha, remova com cuidado a película, empurrando lentamente e puxando. Antes de colar a película, passe uma camada de renda ou base na unha. Posicione-a sobre a unha pintada e pressione com o dedo. Com um alicáter de cutícula, corte o excesso do adesivo. Na outra unha, faça a mesma coisa. Retire a película com cuidado para não rasgar e evite retirar antes do tempo de secagem. Você pode escolher cores diferentes de esmalte e criar lindas combinações com as flores. Agora, passe uma camada de esmalte base para dar um acabamento perfeito. Finalize com a limpeza, usando palito de unha, algodão e removedor de esmalte. Esse procedimento derreta a película retirando o excesso que sobra no canto das unhas, dando um lindo acabamento. Finalização E minhas películas estão prontas! Uma dica super legal para você fazer seus adesivos e arrasar. Esse estilo de adesivo você pode fazer para uso próprio e também para vender, assim tendo uma renda extra. Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei e compartilhe para que outras meninas também possam ver essa super dica e fazer suas próprias películas para as unhas. Muito obrigada pela sua companhia, um super beijo e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho